Olá galerinha aí inscrito aí no meu canal, tô passando aí mais uma vez pra mostrar aqui uma gambiarra que eu vi na viagem que eu fui fazer agora lá nos meus pais lá na Bahia, eu vi meu irmão enchendo um pneu de um carro e assim, cada dia que a gente passa a gente aprende uma coisa assim diferente com as pessoas. Como lá não tem compressor, ele pegou o motor de geladeira e fez o compressor, achei interessante, aí eu resolvi postar aqui no youtube, aí vou pedir pra vocês aqui gostar, dar um gostei no vídeo, compartilhar, se inscreve no canal aí, qualquer coisa que a gente vê por aí engraçada a gente tá colocando, o canal não é basicamente pra isso não, mas o que eu tô vendo aí de engraçado eu tô colocando. aqui, adivinha aí o que que é isso aqui, enchendo o pneu do carro, já subiu muito, era pra gravar desde o inicio, mostrar aqui pro colega meu, a engenharia aqui, a tecnologia, parece um carro do jabutinho, tá vendo? o pneu tá terminando esse aqui, a gente vai colocar nesse aqui pra vocês verem aí. sabe se esse aqui vai segurar feio agora? esse aqui segura, olha aí o pneu tá enchendo aí no compressor aí ó, improvisado, olha aí ó, que é a mangueira de uma bomba normal, 3 minutos tá cheio ainda não? vai mais, vai mais? isso aqui, isso aqui que ele furou aqui ó, querrer, 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 tem que ele estica lá? aí ó, quase é bom já. a inteligência de, quer dizer assim, a pessoa não tem outro meio e acabar se virando com o que tem, né? então se você gostou, se inscreve no canal, dá um like aí, compartilha e vamos divulgar esse vídeo aí, beleza? valeu, obrigado a todos.